Deus, vamos te dizer que é um tempo novo para a tua vida, que é um tempo de mudança, que é um tempo de realização, que é um tempo de cura, que é um tempo de milagre para a tua vida, porque Deus falava assim, está vindo mudança grande aí, você vai ficar como alguém que sonha, você vai ficar como alguém que sonha, porque você estava há tempo pedindo por essa mudança, você estava há tempo pedindo por esse milagre, porque há tempo você estava clamando a Deus por essa bênção e Deus falou, eu te ouvi, eu te ouvi lá no deserto, eu te ouvi lá na rejeição, eu te vi lá sozinho, eu te vi lá esquecido, eu te vi lá dentro do cativeiro, eu te vi diante da fornalha, eu te vi diante desse mar, eu te vi na perseguição, eu te vi, e hoje eu falo para você, está chegando uma grande mudança aí, aí dentro, aí é onde está essa enfermidade, está chegando uma grande mudança aí, aí dentro desse casamento está chegando uma mudança, você vai ficar como alguém que sonha, chegou o tempo de você sorrir, chegou o tempo de você parar de chorar, chegou o tempo do fim das noites de choro, chegou o tempo de comemorar, chegou o tempo de sorrir, chegou o tempo de sorrir, chegou o tempo do deserto, não é para sempre, a enfermidade não é para sempre, a rejeição não é para sempre, o esquecimento não é para sempre, as dívidas não é para sempre, tem mudança grande aí para a tua vida, você vai dizer, estou sonhando porque eu não sabia, mas eu quero sorrir, estou sonhando porque eu não sabia mais o que era ter saúde, estou sonhando porque eu não sabia mais o que era ser amado, amada, estou sonhando porque eu não sabia mais porque eu queria ter uma vida financeira abençoada, estou sonhando, mas Deus realiza o sonho, mas Deus muda a história, a Bíblia fala que o povo de Israel estava no cativo, passando por humilhação em Babilônia, estava passando pelo cativeiro, o tempo, muitos anos, mas eles estavam clamando, eles estavam falando com Deus, para chegar o fim daquela humilhação, para chegar o fim daquele deserto, e a Bíblia fala no Salmo 126, Salmo 126, fala que chegou a hora deles cantar, chegou a hora deles contar o testemunho, a Bíblia fala que Deus tirou eles daquele lugar, Deus arrancou, Deus soprou naquele lugar, Deus falou, não, não, não é para sempre não, 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 não vai ficar aí para sempre não, já tem lugar para vocês, vocês vão voltar para a terra de vocês, vocês vão voltar para o lugar que eu fiz para vocês, vocês vão sair aí da escravidão, vocês vão sair desse lugar aí, é bem fala que eles saíram como alguém que sonha, eu vejo alguém saindo de uma enfermidade como alguém que sonha, eu vejo alguém saindo da dívida como alguém que sonha, eu vejo alguém saindo da rejeição como alguém que sonha, eu vejo alguém saindo da humilhação, saindo desprezo, eu vejo alguém saindo da dívida como alguém que sonha, e quem está ao redor está falando, grandes coisas fez Deus por essa pessoa, olha só, grandes coisas fez por ele, ele estava desenganado, grandes coisas Deus fez por ele, ele estava endividado, grandes coisas Deus fez por ele, ele estava perdido, grandes coisas Deus fez por ele, ele estava esquecido, mas Deus fez grandes coisas por ele, porque assim aconteceu, quando eles estavam saindo dali, a bíblia fala que os povos ficavam olhando para ele, os povos ficavam olhando para ele falando, grandes coisas fez Deus por eles, e eles diziam, por isso estamos tão alegres, voltou sorriso para o rosto, saiu as lágrimas, voltou o sorriso, saiu o sentimento de desprezo, saiu o sentimento de rejeição, chegou o tempo de cantar, quero ler para você, que está no salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltavam a Sião, éramos como os que sonham, então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a este, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres, faz assim com as tuas mãos, Deus, vem mudança grande aí, Deus fala, haverá mudança grande aí, você vai ficar como alguém que sonha, parecia que não ia acontecer, né, parecia que não ia realizar, né, parecia que não ia ter cura, né, mas vão dizer, grandes coisas fez Deus por ele, olha como ele está alegre, olha como ele está sorrindo, olha como ele está cheio de esperança, amém, você crê? Eu creio, fala eu creio, concordo, concordo, fala eu creio, concordo, fala eu creio, está vindo mudança grande, eu creio que eu vou ficar como alguém que sonha, que eu vou respirar, estou vivendo um sonho, amém, fica com Deus, abençoe a tua vida, se você não escuta, não se inscreve, aperte as notificações, deixe o comentário, que você crê nessa palavra, amém, queridos? Pegue essa palavra no teu coração, que é de Deus.